E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui do GTA V e hoje nós vamos jogar no novo mapa, o mapa da Rússia mano, eu não sei em qual cidade foi baseado esse mapa, beleza, mas se você souber aí quando a gente chegar lá, comenta aqui embaixo, mas foi baseado no mapa da Rússia É uma cidade da Rússia, e lógico né, que estamos aqui, vamos de avião, um avião russo, maior do mundo, Antonov, e lógico que eu vou fazer invejinha pra vocês, porque eu vou pilotar em primeira pessoa, no mouse e teclado, e vou pousar lá no novo mapa, na nova cidade, digamos com uma versão do GTA V russo, já pensou? Uma versão do GTA V russo? Seria demais né mano? Então é o seguinte, bora aqui ficar em primeira pessoa, igual piloto, acelerar essa máquina aqui, gigantesca, é muito grande esse avião mano, é muito grande esse avião, é muito grande, imaginando o piloto, que piloto isso aqui, o cara tem que ser muito bom velho, o cara tem que ser tipo eu assim, tá ligado? Que domina a parada, ó, domina a parada, ó, domina a parada maluco, ó, já puxei o trem de pouso aqui, vamos pegar, vamos pegar a altura, logo logo estaremos, trouxa, trouxa, lugar onde foi sediado o último vexame da seleção brasileira, na Copa do Mundo, tá aí ó, avião russo carregando um ônibus espacial, bora lá então, ó, já estamos chegando hein galera, ali a Rússia, tem que saber, mano eu não sei onde fica o... Eu não sei onde fica o aeroporto daqui velho, não sei onde fica, não sei velho, tem que procurar, aí complica um pouquinho, o mapa é simplesmente gigantesco tá, é muito grande, o duro de não saber onde fica o aeroporto, é que pra virar um trambolho desse gigante mano, é muito complicado, mas eu acho que fica ali, é ali? É ali? Ó, vamos sobrevoar aqui ó, então galera, ó, isso aqui é o mapa da Rússia ó, a Rússia é comunista ainda né, socialista, sei lá, comunista né mano, ainda, ó, acho que é ali ó, o... Mano, não tô vendo nada velho Só sei que o... O aeroporto fica pra cá mano Aonde tá o aeroporto da Rússia? Lembro das áreas mano, com saudade do Overwatch Cadê meu Deus do céu? Eu tô voando muito baixo com esse avião mano Deve ficar lá do outro lado É aqui? Olha Não, aqui é uma, uma, uma avenida Eu tô muito baixo, eu tô quase no... Quase no chão aqui velho, que é esse avião Vamos lá, vamos... Vamos procurar aqui o aeroporto Olha ali o tamanho daquela fortaleza ali cara, as cidadezinhas Deve ser a cidade do interior né, esse mapa aqui Ali ó, é ali? Ali, ali, achei, achei Vamos lá, vamos tentar pousar lá Vai ser um pouso forçado hein Vou lá na frente E vou virar Bom galera, eu estava vindo aqui pra Rússia E quase pousando meu avião gigantesco Mas infelizmente o jogo acabou fechando Infelizmente quando você coloca algo muito grande assim Isso acontece Mas se você quiser ver eu pilotando um Lantanove lá Em primeira pessoa Levantando, pousando Tá no vídeo anterior, beleza? Que eu fiz aí Aí, esse daqui Então bora lá ó, estamos aqui numa vila Que eu não sei o nome Com Lada né Esse aqui é um Lado, um carro russo Eu acho que é russo Lada né A gente vai ter que... Como é muito grande o mapa A gente vai ter que ir bem rápido aqui velho Então aqui temos um... Algum... Algumas... Alguns prédios né Vou ver se tá escrito em russo Caramba mano Ladinha É o carro que tem no... No P-O-B-G Aí ó, é russo, russo, russo A graminha aqui ó Isso aqui é o que? Mais uma vilinha Casinha aqui humilde Temos aqui... É um cemitério? Uh rapaz, é um cemitério Cemitério aí dos soldados Que lutou na segunda guerra mundial Que... Só lutou contra Hitler Porque... Tá ligado que Stalin Era amiguinho do Hitler né Se você for vendo a história aí Não sei se vocês estudam história Acredito que sim Stalin era amiguinho do Hitler Faz as suas merdas aí Invade o que você quiser Invadir aí a Europa Domina Mas não invade a nossa terra E quando Hitler Quebrou o... Quebrou... Digamos que essa parceria entre eles Aí Stalin se juntou Com os Estados Unidos França, Inglaterra Contra... É... Contra Itália E Japão Que lutava para dominar o mundo Isso aqui é o que mano? Então os dois eram... Era biguinho Era biguinho os dois Caramba que... Mano é muito grande véi Sério É muito grande Vamos dirigir em primeira pessoa Uh... Piloto Isso aqui é o que mano? Vamos entrar lá Na Rússia tem esses prédios né mano Estranho Eu tava passando ali ó Eu vi um tanque de guerra Deve ser alguma coisa do governo Não sei o que vai Ó... Aqui ó... Tem um tanque de guerra mano Olha que louco Provavelmente um tanque da Segunda Guerra Mundial Não é a toa que depois né A Rússia... Depois da Segunda Guerra Mundial Ela... Houve a Guerra Fria né Contra os Estados Unidos Mandava um foguete pro espaço A outra também mandava Aí ficou essa Guerra Fria aí Legal mano Bora, bora pro outro lugar Galera... Galera... O mapa é gigantesco velho Quando você tá com o avião passando Você não tem essa sensação de que é tão grande assim Mas é muito grande velho É como se fosse outro jogo né Vamos ver o que que é isso aqui Ó... Mais... Residencial... Residencial... Residenciais... Aqui... O prédio todo decorado aqui ó... Parece que eles da cidade tiradentes também Porque aquele lá os rebocos caídos né Ó... Mais um... Algumas casas daqui Outra ali ó... Os prédiozinhos... Energia... Mano é muito grande velho... Sério... Cansa até de... De... Mostrar... Andar em tudo aqui... Mais umas casas ali ó... Tá... Vamo... 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 Vamo pra outro lugar aqui galera... Ó... Eu vou usar essa câmera aqui... Eu tava dando... Eu ia dar corte... É só pra vocês terem noção mano... De como esse mapa é gigantesco mano... Trincheira aqui... Isso aqui é o que? Uma mineradora? Eu sou uma mineradora... Muito grande... Muito grande... Muito grande... Muito... Muito... Muito grande... Bizarro velho... De grande... Bandeirinhas... Isso aqui é o que? É... República Tcheca? Sei lá mano... Tô... Tô... Ruindo das pernas... Vamo lá... Vamo vim pra cá... Pra saber o que que é isso aqui mano... A montanha... Ó... Aqui tem... Deixa eu ver... Tem uma pista de... Fórmula 1... Tipo um muro né... Tem uma pista de... Fórmula 1 parece... De carro... Isso aqui é o que? Olha velho... Uma prisão... Uma prisão? Vamos entrar aqui? Me parece ser uma prisão... Olha aí... Uma prisão mano... Que louco... Ó... Tem entrada aqui ó... Olha que top... Seria legal se tivesse... Como... Polvoar isso aqui né... Esse aí... Dá pra entrar lá? Vai meu querido... Rápido... Não... É... Ai dá pra entrar velho... Nossa mano... É uma prisão mesmo ó... Olha aí... Isso aqui é sangue? Será? Caraca... Dá pra fazer um... Escapando da prisão daqui hein... Poderia botar tanto prisioneiro aqui russo... Meu amigo... Isso é sangue velho... Temos aí uma prisão galera ó... Bagulho doido... Sinistro... Cheio de entradas e saídas... Faltou as grades... Aí ó... Eu acho que... Eu acho que é uma prisão aqui... Aí ó... Sangue... E tem uma cara... Caraca... Bagulho obscuro aqui dentro ó... Olha isso... Meu amigo... O bagulho é todo... Todo andável... O que é isso aqui no chão mano? Não sei o que isso representa... Ah é... Realmente ó... A prisão ó... Caraca... A gente tá na prisão... Que top... Tudo escrito em russo eu acho... Die... Você não sei o que lá... Justo pra morrer... Sei lá... Isso deve ser sangue mano... Ó... Então tamo aqui ó... Na prisão... Prisão... Nossa... Deve ser tenso né mano... Poxa... Bom... Gigantesca prisão aqui mano... Gigantesca... Se botar umas grades aqui... Colocar uns playerzinho... Um bonequinho... De laranja... Pô... Ficaria top pra fazer vídeo... Mas enfim... Vamos sair daqui... Eu acho que eu vou... Desse jeito aqui mano... Não... Vou pegar meu lado... Então ó... Temos aí uma prisão... Gigantesca... Afastada... Vamos pro outro lugar aqui... Ó... Aqui tem uma ferrovia de trem... Mano... Na minha opinião... Acho que é o mapa... O maior mapa que eu já... Joguei velho... No GTA V... Foi esse aqui... Muito grande... Isso aqui é o que? Eita... Caramba... Que doideira essa... Ó... Aqui tem um... Uma ponte... Ó... Que está aí ó... Isso aqui é o que? Ih... Caramba... Vamos ver... Vamos lá... Vamos dirigir... Vai ladinha... Saudade do pub... Estou sem jogar há muito tempo... Ih... Caramba... Calma aí carro... Uns túneis aqui doido mano... Olha... Aqui é um lugar mais bonito hein... Olha isso... Uma torre ali... Eu vou... Vou com essa câmera aqui... Que é mais rápido... Ó... Os trem aí velho... Caraca... O trem velho da... Olha galera... Que louco mano... É tudo assim na Rússia? Será? Alguns lugares? Olha... Que do... Que da hora mano... Umas árvores aqui ó... Caída... Um prédio... Que vê qual as bandeiras... Ih... Essa bandeira está duraça... Ó... Ficou muito frio né... Ó... Temos aqui... O que é isso aqui? Sei lá o que é isso... Tá congelada a árvore parece... Essa parte aqui é da hora mano ó... Que a linha de metrô ó... De trem... Ó a torre... O tamanho da torre... Mano... Show velho... Show... Infelizmente é muito grande... Só vou mostrar detalhe por detalhe ó... Passa o trem aqui... Vamos ver pra onde vai... Se eu mostrar detalhe por detalhe... Uma ponte ó... Detalhe por detalhe galera... A gente acaba... Prolongando um demais no vídeo... O mercado... O mercado russo... Caramba... Toma uma erva de maconha... Maconha doido... Ó... Vamos finalizar por aqui... Tem mais essas casas aqui ó... É simplesmente gigantesco... Gigantesco... O mapa mano... Muita vegetação... Muita área verde... Eu não sei como é que não fechou... Porque eu tava... Eu ia pousar aquele avião gigantesco lá... E o... O jogo fechou... Fiquei... Chateado... Eu acho que eu não mostrei o aeroporto... Onde ia pousar né... Pra vocês... Ó... Mais um... Trincheirinho ali ó... Bagulho russo né... Aqui ó... O aeroporto ó... Eu ia pousar o avião aqui ó... Mas não deu... Lembra muito o aeroporto do PUBG também ó... Mais umas casinhas aqui ó... Outras aqui... Mano é muito grande... Muito grande... Muito grande mesmo cara... É gigante esse mapa cara... Mas é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou já sabe... Clica no gostei... Compartilha... Se inscreve aí no canalha... Obrigado por assistir... Até a próxima e fui...